Mais uma semana de Veste Brasil, mais uma semana de muita novidade, de muita coisa bonita. Hoje a gente vai mostrar um pouquinho mais do Plus Size, que a loja é especialista nos tamanhos grandes também. Começamos então com o masculino. Aqui na loja a gente tem camisetas, tem bermudas, tem calça colorida. E no feminino temos todos os tamanhos grandes e blusinhas. As meninas hoje vêm com vários looks e muitas novidades. A Alessandra vem vestindo uma blusinha e uma saia, combinando com uma sandália plataforma. A Raíssa vem vestindo um look mais verão, uma blusinha floreada com um shortinho e uma rastelinha. A Larissa vem vestindo um cropped jeans, combinando com uma saia e uma sandália plataforma. E compondo o look, um óculos da Lennox. A Marcia vem com uma blusa soltinha, combinando com uma bermuda. E a Erika vem com uma tendência, que é o vestido com um tênis dourado rosé. E eu venho usando um vestidinho jeans, bem coladinho, que ele fica super lindo, tanto pra usar numa balada, quanto no dia a dia. Com um casaquinho, um blazer, ele fica bem estiloso. Lembrando que a loja trabalha com todos os tamanhos. No masculino, as calças vão do 36 até o 70. E as blusas são do P até o 5G. E no feminino, as calças são do 32 até o 62. E as blusas são do PP até o 56. Vem cá na loja, dá uma conferida, que eu tenho certeza que você vai encontrar alguma coisa que te agrada. O telefone da loja é 3625-3108. Liga pra cá, fala com a Amanda, com o Giovanni ou com a Cirlei. E a loja fica na rua Maravá, 1975, loja 4, no centro de Capão da Canoa. Veste Brasil, a loja que veste todos os tamanhos.